...em conseguir patrocínio nesta reta final para a Olimpíada. Olha Raquel, é desse jeito, do jeito que está sempre, em toda Olimpíada é isso. A participação brasileira em Londres será um tiro no escuro. Felipe Fuzaro está com bala na agulha. Ganhou a Copa América de tiro e uma vaga para a Olimpíada de Londres. Mas não tem patrocínio suficiente para se dedicar só ao esporte. Eu trabalho meio período e meio período eu treino. As meninas do Nado Sincronizado estão unidas nesse coro. Na Olimpíada de Pequim, Lara e Nayara ficaram entre as 15 melhores do mundo. Nos últimos anos, cada uma sobreviveu com mil reais por mês. Agora elas conseguiram um patrocínio que vai elevar o salário para 3 mil. Mas só até a Olimpíada de Londres. Isso ainda fica sempre constante na minha cabeça. Se eu vou continuar para o 2016, se eu vou ter condição de me sustentar. A situação da Lara e da Nayara já seria vergonhosa se dissesse respeito só a elas. Mas é muito mais do que isso. Em todo o Brasil, ninguém é melhor do que as duas no Nado Sincronizado. E se até para elas é difícil conseguir um patrocínio, imagina o que pensa uma criança que está começando agora nesse esporte. Será que ela pode ter algum sonho ali? Elas também ficam vendo e elas já pensam, nossa, será que eu vou conseguir chegar até onde elas estão? Mas passando tudo o que elas estão passando. Este especialista diz que o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu quase um bilhão de reais em dinheiro público nos últimos 10 anos. Mas que gasta muito com a burocracia interna. O que acaba chegando realmente para a formação do atleta é quase nada. É muito pouco. Tão pouco que muitos se perguntam se vão aguentar até a Olimpíada do Rio. Será que mesmo em casa, o Brasil vai continuar a ter um desempenho tímido nos jogos? A minha grande aposta, Londres acima de tudo, mas o Rio 2016 é onde eu quero chegar muito preparado. Obrigado. 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 Obrigado.